Concurso PM Ceará, convocação para as próximas fases, a FGV fez a maior lambança da história dos concursos públicos e talvez tenha influência política, talvez o governador queira entregar esses candidatos antes das eleições. E, vou dizer uma palavra aqui, mas eliminou na heteroidentificação, essa palavra é um pouco difícil de falar, a possibilidade de novas turmas, vou falar sobre isso no final do vídeo. Então, fique até o final do vídeo, porque tem muita coisa que eu vou comentar aqui, se dá tempo de fazer os exames, mas antes eu quero pedir para você, concurseiro, que tem mania de assistir o meu vídeo e não é inscrito, se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, se inscreva e ativa todas as notificações, certo? Você que tomou pau, você que estudou muito, não chegou nem perto desse concurso e percebeu que só videoaula e PDF não resolve, precisa de algo mais, tem o nosso e-book gratuito aqui, onde eu te dou todos os esclarecimentos sobre o concurso, concentração, como reter mais informação. E para você que é algo mais avançado, que é algo mais complexo, já com a preparação para o exemplo psicológico, que vai ser agora dia 30 de janeiro, tem o meu curso, como passar no concursoapm.com, com toda a metodologia, mentorias e acompanhamento pelo Telegram, onde a gente conversa lá, um grupo lá, link na descrição do vídeo, vale muito a pena. É o curso que mais aprova candidatos novatos, que seriam reprovados, teriam que aprender tudo do zero e você já começa estudando para o concurso de forma avançada, já com o cronograma, tudo certinho, tudo direitinho, ali você aprende a fazer tudo. Então, pessoal, vamos falar o seguinte, eu estou aqui com as datas e eu não consigo acreditar no que eu estou vendo. Exame médico, dia 10, 11, 12. Para você entregar hemograma completo, com plaquetas, coagulação completa, dosagem de glicose, ureia, creatina, ácido, enfim, sumário de urina, raio xílio, tórax com laudo, eletrocardiograma com laudo, eletroencefalograma com laudo, audiometria, exame oftalmológico, uma série de exame oftalmológico, exame toxicológico com janela de 90 dias, e fica complicado, porque concurseiro não tem segurança. A gente não tem uma lei que regulamenta, olha, da prova objetiva para divulgação do resultado, a lei determina que a banca faça isso. Se a banca não fizer, vai ser responsabilizada. Deveria-se ter uma lei, se a banca não aplicar a prova na data prevista e não informar com o mês de antecedência, mas informar com a semana, deve indenizar os concurseiros. Aí, no instante, ia parar com essa palhaçada que está acontecendo nos concursos. Mas, como a gente não tem uma lei que regulamenta, uma lei que defenda o concurseiro, a gente fica a mercer do edital, e o edital deixa margem para a banca fazer o que quiser, e, mesmo assim, eles ainda cometem erros grotescos que o Ministério Público tem que atuar. Por isso que é uma penca de concurso suspenso. Concurso público é dor de cabeça, galera, dor de cabeça. E aí, a data que eu tive acesso aqui para o TAF, dia 8 de janeiro. Os testes começarão a ser aplicados a partir do dia 8 de janeiro. É editado a convocação para o TAF, disponibilizou data e horário de forma individualizada para os candidatos. Ou seja, você pode já, dia 8 de janeiro, fazer o TAF. E o que acontece? Eu sempre falo para os concurseiros, galera, tu vai fazer o cronograma, tu já coloca o TAF na semana. Tu tem que estudar para o TAF. Estudar para o TAF, eu falo isso para ver se entra na cabeça do cara que o cara tem que treinar. Porque 4 barras, se tu não faz nenhuma, se tu é sedentário, para tu correr atrás disso, não é que seja impossível, mas a probabilidade de reprovação é muito alta. Vou ver se amanhã eu trago o QG do TAF aqui para a gente bater um papo sobre isso. Então, a preparação maluca que você vai ter que fazer. Se você é como eu, tem dificuldade na corrida, cara, vai penar. Toma a creatina já para dar força. Então, é complicado o concurseiro que estuda para as carreiras policiais, caras inteligentíssimos que dariam bons policiais e que não treinam. O cara não treina. Então, esse, geralmente o TAF, ele já tem uma abstenção e reprovação de 20%. Geralmente o TAF. Exame psicológico reprova 50%. Metade das pessoas que vão fazer exame psicológico, 50% são reprovados. Você tem ideia do que acontece. Então, muitos concurseiros no desespero, o que é que eles estão fazendo? Não treinaram. Aí vem aquele bizu errado. Vem o bizu errado de falar para o cara tomar cafeína, tomar termogênico. Não, toma isso aqui, mamãe, que tu vai ficar igual uma bala. E aí, 400mg, 500mg de cafeína, o cara vai infarta no dia da aplicação. Tá bom? Então, cuidado. Não vale a pena você arriscar a sua vida. Você não sabe. Já tivemos várias perdas de concurseiros aí no Brasil inteiro. Aqui no RN teve um no TAF daqui. Então, não vale a pena você arriscar a sua vida tomando essas besteiras. Busca um profissional, fala a realidade e tenta. Você vai tentar. Eu tive um colega que ele tentou três vezes a barra. Eram duas barras no meu concurso, antes que você teria onda. Hoje eu faço seis barras, mas era para estar fazendo dez, porque eu fiquei muito tempo sem treinar. Mas tive um colega de academia, um cara com bração, que via levantando peso na academia. Não tomava anabolizante, mas era um cara preparado. E não fez as duas barras, cara. Aí ele entrou com o recurso administrativo, fez a primeira, fez a segunda com o recurso administrativo. Aí foi reprovado na segunda, entrou com o recurso no judiciário, conseguiu e foi reprovado na terceira vez. Então... E a avaliação psicológica vai ser realizada dia 30 de janeiro. Os locais serão divulgados no dia 11 de janeiro, no site da banca. A questão, por exemplo, psicológico, por exemplo, uma coisa essencial é você ter dormido pelo menos oito horas na noite anterior. Não, isso é besteira, que ela está falando besteira. Galera, eu já fiz teste sem dormir e minha performance foi ridícula. E eu fiz o palográfico, vai aparecer muita coisa que vai refletir no momento, por exemplo, você com sono, estressado, você fica com a irritabilidade muito alta. Isso vai aparecer nos teus testes, isso vai aparecer se tiver entrevista individual, que eu vou ler o edital. Inclusive, eu vou preparar uma aula, quero lançar ainda esse mês uma aula completa para o exame psicológico da PM. Fica ligado nas nossas redes. Mas no nosso curso já tem uma aula completa. Quem compra o nosso curso já ganha a preparação para o exame psicológico. Por exemplo, então o cara não dorme, vai fazer o palográfico, vai dar agressividade, porque o cara está irritado. Algumas pessoas ficam ansiosas, ou ficam letárgicas, ficam lentas. Então vai aparecer no exame de atenção concentrada, de memória, você vai ser ruim. Por exemplo, se você não sabe, vamos dizer, a PM São Paulo pede influência verbal. Então a gente tem exercícios para ali. Existem também fobias. Se aparecer alguns sintomas fóbicos na entrevista ou nos testes psicológicos. Agressividade exacerbada. Tudo isso no exame psicológico reprova. E está no edital. Então a gente também faz a preparação. Também eu tenho vídeos gratuitos aqui no meu canal do YouTube. Tem uma playlist só sobre o exame psicológico. Então a preparação para o exame psicológico você tem que fazer. Imagine você não pagar uma preparação para o exame psicológico. Teu colega pagar e passar. E você for reprovado. Cara, até você se recuperar dessa reprovação vai ser ruim. Então, galera, se prepara novamente. Minha solidariedade. O ruim é que isso vai ser judicializado. O governador já falou que tem a intenção de chamar novas turmas se for preciso. Se preciso for. Como você queira. É uma pena se o concurso cair na época política. Tudo isso que está acontecendo com você é só um motivo. O governador quer bater uma foto com você formado e dizendo que estou entregando 3 mil novos policiais. Então, o Ceará geralmente tem a cultura Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte de chamar várias turmas. Passar 3, 4 anos chamando várias turmas. Então, eu acredito muito nisso. Já se inscreva no canal. Já deixa o like. Se você ficou até o final. Coloca aqui o próximo vídeo que você quer. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.